Eita menino! Ei neném! Quiel! Ei! E aí ele velho! E aí ele velho! Aí curtindo hein! Você sabe que é esse cara aí ele velho? Sim sim! Meu amigo Belchion! Exatamente Belchion! Aí é o cara viu neném! Sei ele velho! Sim! Velho tem que eu estou chorando aqui emocionado! Eu estou vendo aí! Você está aí arrochando! Estou arrochando! Você está arrochando aí hein! Eu ainda vou realizar meu sonho! Eu ainda vou realizar meu sonho! O sonho! Qual homem? Ele velho! Eu ainda vou a uma festa desse cara aqui em Mossoró! Ih neném! Vai não! Por que? Vai não! Eu tenho dinheiro! Eu tenho saúde! Pausa aí! Pausa aí! Pausa aí! Eu acabei de pujar homem! Pausa aí! Pausa aí! Vai! Pausa aí! Neném! Tem uma triste notícia para você! Ele não vai vir para Mossoró! Não! Vai não! Fala meu Deus do céu! Só se você for visitar ele no cemitério! No cemitério?! Neném! Esse homem morreu neném! Oh! Belchion! Morreu neném! Belchion morreu quando Aliverto? Quando? Sim! Ele morreu no dia 30 de abril de 2017! 30 de abril de 2017! Isso! Mas me diga uma coisa! Foi morto morrido ou foi morto matado? Foi morto e morrida! Morreu! 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 Morra, Belchion! Doido mesmo!